Recado do telespectador, já estava com saudade. DT3399-111-1443. Oi, Nico, boa tarde. Meu nome é Augusto e moro no bairro Jardim do Trevo. Fala, Augusto, como é que tá o Trevo, querido? Esse casal é muito irresponsável pra deixar um bebê de três meses sozinho por sete horas. É, o bebê tinha seis meses, né? Seis meses, né? É, não é? Seis meses, tá três ali, mas é seis meses. É, Augusto, mas seja de seis meses ou de três meses, né? É uma responsabilidade. Meu Deus! Nico, seu programa é nota mil, que você tenha um bom trabalho. Obrigado, viu, Augusto? O Augusto tá fazendo menção aqui às reportagens que a gente trouxe no começo do Balan Geral de hoje, né? Uma veio lá com o Marcos, falando de um tiro que acertou uma criança, de seis meses também, né? E ela morreu decorrente desse ferimento, a bala. E a outra ocorrência veio com o Miguel Brás. Falando de um casal que deixou lá a criança. A polícia tá chamando de abandono de incapaz. A criança morreu. Meu Deus! Obrigado, viu, Augusto? É isso aí, é pra interação, é pra isso também. Você comentar a reportagem que você gostou, é assim que funciona. Aí, ó. Nico, estamos ligados no Melhor Jornal Informativo e na Melhor Cobertura. Que Deus abençoe todos vocês que compõem essa equipe maravilhosa de jornalismo. Você anota mil? Mande um abraço pra minha amada esposa, Rosimeire. Abraço. Nico, sou o Alexandro, do bairro Ideal e Patinga. Vem com a gente. O Balan Geral está no ar. Essa é a imagem de abertura que fica no telão aí da casa das pessoas aí, né? Naquele quadro bonito que fica na sala. E Deus me dá a honra de estar com vocês aí todo santo dia, né? Isso é muito bom. Valeu, Alexandro! Tamo junto, garoto! Olha eles aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia, do bairro Santa Rita. Esse é o meu marido, Fábio. E hoje estamos muito felizes. Ah, é que aconteceu. Vamos ver lá. Deus nos presenteou com um bebê. Sim, estamos grávidos. Deus, tá vendo? Aí, é isso que eu falei. A pessoa sonha isso. A paternidade e a maternidade é um sonho na vida da pessoa. É. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito por mim. Muito feliz. Nico, vocês são nota... Ai, sem um ponto eu não consigo achar, não. Mil, dez, mil, cem, mil, mil. Cem milhões, dez. Cem milhões. Cem milhões, é isso. Eu sou isso mesmo. Quanto mais zero tiver, melhor tá valendo. Claudineia, um beijo pra você. Tenho dicas de nomes, viu, Claudineia? Nomes pra você homenagear. Se for menino, me avisa. Tem uns nomes top. Se for menino, eu não tenho muita preferência, não. Dica eu não tenho, não. Mas pra menino, eu tenho uns nomes top pra você aqui. Vários. Próxima! Olha, parece Prado, viu? Parece Prado. Bom dia, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje é meu aniversário. Sou de Patinga, bairro Betânia. Vocês são nota... Mil! Gilce Duarte e a churrasqueira. Já deve estar acesa a essa altura, né? Parece que essa foto foi tirada lá em Prado, hein? Parece, parece, parece. É, felicidades pra você, viu? Lá no bairro Betânia, não posso ir na churrascada. Não dá tempo de chegar. Eu tenho compromisso. Próxima! Acho que pulou uma lá, não. Volta lá. Volta! Próxima! É isso mesmo. Nico, por favor. Mande um abraço pra minha amiguinha, Zaira. Nós não perdemos um programa seu. Uai, Edna, onde é que vocês estão? Onde é que tá a sua amiguinha? Você não falou o bairro e a minha cidade? Tá sentada, Bebiano, mas eu quero saber a localidade, uai. O bairro e a cidade. Fala o bairro e a cidade, uai. Próxima! É a última, ele disse. Daqui a pouco tem mais. Você pode mandar sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43. Pode interagir, tá? Pode falar aí o que você viu no jornal, o que você gostou. É, isso é bom. Vem com...